tudo bom delicinhas da minha vida filó do céu da terra o que que é isso ranking das carnes amor você quer saber qual a carne bovina gorda e qual a magra você tem sido enganado no açougue eu já fui várias vezes confesso que ó as gordinhas são mais gostosas as carnes na verdade olha só Lorena esse vídeo é para você que ela falou filó da terra eu não sei quando é carne gordo e carne magra é realmente preciso que eu traga alguns alimentos para vocês que vocês não saibam comprar e distinguir quando é muito gordo ou muito magro mas deixa aquele gostei se inscreva nesse canal porque é que a gente tem sido muito feliz compartilhe em apresente este canal para sua família grupos de WhatsApp com o mundo se você tem sido feliz fazer o bem nos faz muito bem não é verdade olha só filó da terra o que que é isso vamos lá então são as magras contra as gordas eu vou te falar primeiro quais são as bovinas magérrimas que tu pode comer olha só lagarto é filó é patinho maminha músculo colchão duro colchão mole filé mignon de novo as magras lagarto patinho maminha músculo colchão duro colchão mole filé mignon é filó da terra eu não sabia dessa vocês estão escutando que tem um pedreiro aí martelando né porque tem uma reforma infelizmente que não acaba nunca no apartamento de baixo mas a gente é porreta persistente não desiste nunca olha só e as carnes gordas lá oh my god lá e vem aquela facada no coração porque são as mais gostosas o acém é gorda alcatra é mais gorda a picanha a fraldinha o contra filé da costela e a costela gente são as mais saborosas mas são as mais gordas olha olha só aqui eu tenho vem aqui vem conferir um frango caipira eu compro assim congelado e vou fazendo aos poucos se você mora na fazenda ou mora na cidade tem acesso ao frango caipira peixe as carnes brancas são as carnes mais saudáveis e para você que quer emagrecer são as mais indicadas com com certeza ai filó da série da terra mas quem treina bastante pesado também come carne vermelha mas come mais magra filó da série da terra olha só quais são os benefícios da carne filó porque que a gente tem que comer carne a carne é proteína gente tem ferro outras vitaminas e minerais antioxidantes mais gordura é por isso que a gente tem que comer moderadamente ai filó da série da terra eu não sabia então olha eu pite pelas magras que é o lagarto patinho a maminha o músculo colchão duro colchão mole filé mignon olha só amor dia dos namorados um cheiro para vocês olha claro que é importantíssimo a gente beijar muito na boca ser muito feliz extremamente feliz eu quero mandar um cheiro para todos os eternos namorados mas também amor arrasa no cardápio em manda bem no cardápio porque a sua princesa vai adorar se ela gosta de ser fitness né meu bem agora sim não se ela gosta de um barril de choupi uma boa picanha vai fazer ela feliz também que importante é a gente ser feliz tirou dúvidas sobre as carnes então compartilha mete joinha eu gostei eu amo vocês demais da conta eu estarei aqui todos os dias às seis da manhã e olha que tem dado certo de aparecer à noite compartilhe hashtag eu amo coisas de piló bote aí ó pra eu ver que você ama mesmo bye